Um tribunal ucraniano condenou dois soldados capturados há 11 anos e meio de prisão por bombardear uma cidade no leste da Ucrânia, o segundo veredito de crimes de guerra desde o início da invasão russa. Alexander Bomiquim e Alexander Ivanov, que ouviram o veredito de uma caixa de vidro reforçada no tribunal distrital, eles se declararam culpados na semana passada. A culpa de Bomiquim e de Ivanov foi totalmente provada, disse o juiz.